Olá, meu nome é Sandra Elisa Mantese, sou extensionista técnica social da EMATERASCAR do município de Serafina Correio e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma geleia prática de laranja. Você vai precisar de 5 laranjas, de qualquer tipo de laranja, qualquer qualidade, 1 limão, 7 litros de água e meio quilo de açúcar. Inicialmente nós vamos cortar a laranja em fatias finas com casca. Essas laranjas foram bem lavadas, né? Então, essa receita é muito prática, muito fácil. Neste período, a gente que tem muitas frutas, a gente pode estar fazendo um sagu de laranja, a gente pode estar fazendo um creme de laranja, enfim, um bolo de laranja. Temos várias receitas que são possíveis serem feitas. Então, passadas as 4 horas em que as laranjas ficaram de molho aqui na água, agora nós vamos triturar essa laranja aqui no liquidificador. Vamos aproveitar a mesma calda, veja que fica uma calda parecida com o suco de laranja, ela já pegou a corzinha. Então, na realidade a gente vai vai pulsar. Você pode deixar a laranja com pedaços maiores, assim, ó, acho que dá pra ver bem, né? E E agora, vou triturar o restante das laranjas. Nesse momento, então, nós acrescentaremos junto à panela o açúcar e o suco de um limão. Então, o suco de um limão e meio quilo de açúcar. Vamos diluir bem o açúcar e no momento, a partir do momento em que começar a levantar a fervura, nós vamos deixar cozinhar a nossa geleia em torno de uma hora a uma hora e meia. Agora, então, vamos a uma hora e meia de cozimento. Aqui nós vamos, vejam que ela fica com uma consistência que parece ser bastante líquida, né? Mas ela já está pronta. Agora, nós vamos, então, colocar nos vidrinhos. Os vidros foram esterilizados, ou seja, foram fervidos em água, juntamente com as suas tampas, que são tampas novas. A gente nunca deve reutilizar as tampas. Vamos virar com a boca para baixo para ficar bem vedado, né? Bem o vidro esterilizar. Então, aqui está a nossa geleia de laranja. Uma receita prática, fácil de fazer, econômica e que, com certeza, a sua família irá apreciar. Você também pode usá-la, não só como uma geleia, mas como um doce com um creme de leite.